É isso aí rapaziada, consórcio roda, é fácil, funciona. Estou aqui hoje no nosso Samuel Motos do Boquilão Praia Grande entregando mais uma moto aqui em Resolução e do novo passando aqui em Israel. Fala aí Israel, como é a cidade que mora mesmo com a empresa? Cara, vamos com o tempo de consórcio. Recomando o consórcio roda, o consórcio favorável. E aí, foi indicação? Indicação, manda a moto aqui. É isso aí rapaziada, faça você também igual Israel e venha você em Resolução, que as suas roda é fácil, funciona. É isso aí rapaziada, lá só uma olhadinha nessa nave que está aqui ó. CG 160 Titan 2020 Azul Escuro. É a do novo parceiro aqui em Israel. Olha aí Israel, fala pra nós. O que é que achou aí no consórcio roda? É show ou não é? Recomendo pra toda a galera aí que está aqui. É rápido, é fácil. Fácil igual o Israel e venha você também em Resolução, né? Eu vou dividir com ele pra mim. É isso. Mais um, estamos juntos. Obrigado pela confiança. É isso aí. Rapaziada. O que é que não tem o consórcio? Peraí pessoal. Peraí, rapaziada. É isso aí rapaziada. É isso aí rapaziada. Meu Deus, tenho esse consórcio. Um mês. Desculpa, deu branco. Sozinho. O que é isso? O que é isso?